Olha, eu na verdade, eu acho que eu nasci Flamengo, mas era uma coisa que eu não podia dizer, porque meu pai e meus irmãos eram todos torcedores do América. Então eu ficava muito na minha e tinha o meu tio, Marcos Vinícius de Carvalho, que também foi grande benemérito do clube, foi inclusive presidente durante um período aqui no Flamengo. E ele sempre falava muitas coisas do Flamengo, mas eu sempre ficava na minha por causa do meu pai e dos meus irmãos. Mas em 1963, eu tinha 9 anos de idade, meu pai gostava muito de futebol, então, inclusive na construção do Maracanã, ele comprou duas cadeiras perpétuas, que seria até uma fração ideal do terreno ali, duas cadeiras perpétuas. Ele ia a muitos jogos e me levava, inclusive jogos do Flamengo. Então em 1963, quando eu tinha 9 anos, nós fomos assistir a um Fla-Flu, o Flamengo saiu de lá campeão, eu fiquei absolutamente impressionado com a torcida do Flamengo, tinham quase 200 mil pessoas no Maracanã. E aí, voltando para casa, eu cheguei para ele e disse, papai, olha, eu tenho uma coisa para ele dizer. Ele disse, o que é, meu filho? Eu sou Flamengo. Aí ele disse, tá bom, não tem problema não, tudo bem. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí sim, aí eu me enterei das coisas e comecei a trabalhar mais com o Flamengo, como fui crescendo. E aí, chegou um ponto que eu entrei para a torcida jovem do Flamengo. Na época, era chefiada por uma senhora, a tia, a gente chamava de Tia Helena, né? Tia Helena. E era interessante que nós guardávamos os instrumentos lá em Copacabana, numa garagem de um prédio da Sousa Lima, né? Então, nos encontrávamos lá, pegávamos os instrumentos, aí pegávamos o ônibus meia Copacabana, íamos para o Maracanã, Batucamba e tal, aí fazíamos sempre umas brincadeirazinhas dentro do ônibus, né? Cantava aquelas coisas tipo, já viram motorista de cueca, é uma boneca, é uma boneca. Já viram trocador de calcinha, é uma gracinha, é uma gracinha. E eles, às vezes, ficavam meio sério, às vezes batucavam também, gostavam da brincadeira, o pessoal do ônibus ria. E era um momento muito importante, porque não tinha briga de torcida. As torcidas eram todas, se respeitavam e tal, então foi sempre maravilhoso. Aí eu já devia ter uns 14 anos, por aí, 14 anos, mais ou menos. Tinha o fio, né? Tinha aquela turma toda. Eu gostava de todos eles, né? Eu adorava os jogadores do Flamengo todos. Era um espetáculo, não tinha, assim, nenhuma preferência de alguém, não. Depois apareceu o Zico e que sim, aí ele virou, né, o ponto ali. Sempre foi o Zico, na minha cabeça, eu sempre lembro do Zico. O Zico, o Zico, o Zico, sabe? Não tem jeito. Era ele mesmo. Eu entrei em 1983 como sócio proprietário. Aí já era casado com a minha querida esposa, Vânia Lago Coelho de Carvalho, que é uma roubro negra roxa. Conhece tudo de futebol do Flamengo também, acompanha os jogos e tal. Sabe quem deve ser substituído, por quem e tal. É muito legal assistir o jogo mesmo em casa, né? Porque atualmente tenho assistido muito em casa com ela, maravilhoso. Ela é espetacular. E aí tivemos dois filhos, né? E aí eles vinham, faziam natação, faziam escolinha. E o Leonardo fazia tênis também. E o Rodrigo, futebol. Inclusive aconteceu uma coisa bastante interessante, que o Rodrigo, na época que fazia escolinha, eu vi no Globo uma reportagem sobre a escolinha do Flamengo e tinha uma foto dele dando um drible num coleguinha. Aí eu achei aquilo bacana, guardei a foto, guardei o jornal, bati foto e tudo, guardei. Aí tempos depois eu vi na revista Placar o Zico dando um drible no Batista do Grêmio. Igualzinho os dois, se defendendo do marcador, com o mesmo joelho dobrado, os dois olhando para a bola que estava indo para o mesmo lugar. Aí eu peguei, tirei foto também, juntei as duas fotos e levei para o Zico. Para o Zico autografar, né? Aí o Zico ficou impressionado, quis ficar com uma para ele também. Então mandei fazer uma cópia para ele e ele autografou. botou o Marcelo, um abraço do Zico. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Assim que eu me tornei sócio proprietário, que deu o tempo de eu participar de conselho, eu requeria participação de conselho no Conselho Deliberativo. Aí participei do Conselho, do Conselho Deliberativo. E com o tempo passando, comecei a participar de várias comissões, comissões de inquérito, comissões de justiça, porque eu estava fazendo direito e tal, né? Comissão de jurisprudência. E, inclusive, eu fiz parte da comissão que decretou o impeachment do Edmundo Santos Silva. Então, eu, inclusive, nessa época, eu era vice-presidente do Conselho Deliberativo e o querido e saudoso Gilberto Cardoso era o presidente do Conselho Deliberativo. E com o impeachment do Edmundo, ele teve que assumir a presidência do Flamengo e eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo. Eu procurei até esquecer esse negócio, porque eu até nem sabia que o Edmundo fazia aquelas coisas. Eu cheguei até a fazer excursões com ele, coisas do Flamengo também, sabe? E, de repente, eu fiquei abismado com aquela situação de estar assumindo coisas e levando coisas e levando de... Mas eu disse, não, mas eu estou participando aqui e o que tem mais é que pagar pelo que fez errado. Porque eu sou é Flamengo, entendeu? Eu não sou... vou botar panos úmidos numa situação dessa. Fiz a proposta de impeachment mesmo. E foi aceita. Não tem... não tem essa história. Então, continuei trabalhando aqui sempre pelo Flamengo, sempre do Conselho de Administração também, até receber o título de grande benemérito. Recebi de emérito, benemérito e grande benemérito. Agora, o de grande benemérito, que muito ajudou, foi uma situação interessante. Porque, por volta de 2002, mais ou menos, nós estávamos assistindo um jogo aqui no Flamengo, jogo de basquete. Eu, um colega que é juiz também, José Saba Filho, e o presidente do Flamengo, Então, conversando com o Helio Ferraz e o José Saba, nós estávamos impressionados porque o Flamengo parecia um cabide de emprego. A quantidade de processos que o Flamengo tinha na Justiça do Trabalho era um troço absurdo. Eu até dizia que se o Flamengo, se os funcionários viessem trabalhar, se os funcionários viessem trabalhar no clube, ia ter que ter mesa beliche, porque não ia caber aqui dentro do clube. Então, era tudo favor isso, era um absurdo. Tudo que era do Flamengo recebia de renda, de futebol, de coisas de patrocínio, era tudo penhorado da Justiça do Trabalho. O Flamengo estava caindo num poço. Aí o Saba lembrou de uma ideia, teve uma ideia de, pois, por que a gente não faz uma centralização das execuções? Só que naquela época, o que havia era uma centralização da execução, mas quando havia um único credor e vários devedores. E aqui, no caso, seria o contrário, né? Seria um único devedor e vários credores. Mas aí o Saba estudou o assunto e tal, me passou as informações. Aí eu levei para o presidente do nosso tribunal, na época, o Nelson Tomás Braga. Ele formou uma comissão para estudar o assunto e chegou à conclusão que era possível fazer a centralização das execuções. Então, fez um ato. E aí, o que aconteceu? O Flamengo passou a depositar, todo mês, 10% do que ele recebia, de qualquer tipo de renda, de venda de jogador, de recebimento de jogo de futebol, de patrocínio, 10% ele depositava tudo em juízo. E os processos eram julgados, normalmente, nas varas e tal, e depois eles entravam numa fila para ir recebendo lá. E até há dois anos atrás, o Flamengo pagou tudo o que tinha que pagar e pediu até para sair do ato. Esse ato foi até espalhado depois para a Fluminense, para o Botafogo, se eu não me engano, para o Vasco também, porque foi uma criação interessante. Então, isso me ajudou muito também a receber o título de grande bem-emérito, além dos outros serviços prestados ao clube. Mas, normalmente, era o presidente do clube que te nomeava como o chefe da delegação, porque eu não fazia parte do futebol, não tinha nada na diretoria de futebol, mas, simplesmente, representava o clube naquela viagem. Então, eu fiz algumas para São Paulo e tal, e em Campinas é que aconteceu uma história interessante. Ponte Preta e Flamengo. Então, nós chegamos no estádio cedo, quando eu olho assim, tem um rapaz, assim, andando de um lado para o outro lá dentro do estádio, sozinho. Aí eu fui lá, disse, rapaz, você está fazendo aqui? Ele disse, ah, mas eu viajei mais de oito horas de ônibus para assistir o Flamengo jogar. Eu disse, você veio de onde? Você veio de Eloy Mendes? Eu disse, Eloy Mendes? Onde é que é isso? Isso é Minas Gerais. Eu disse, ah, que beleza. É o Luciano Ferreira o nome dele, né? E aí eu disse, ah, então vem cá, vamos conhecer os jogadores e tal, eu levei ele para conhecer os jogadores, aí você assistiu o jogo com a gente, ficou maravilhado, e disse que queria formar uma torcida do Flamengo lá em Eloy Mendes, porque tinha muitos torcedores do Flamengo. Aí eu disse, poxa, maravilha e tal. Aí nos dividimos. Aí, de repente, eu recebo uma informação dele, que tinha formado uma torcida do Flamengo lá, chamada, chamada Flamutuca. Aí eu disse, poxa, mas Flamutuca, Flamutuca quer maconhas, botou um nome desse. Eu disse, não, não, Flamutuca quer mosquito, nós temos muito mosquito aqui, a gente é conhecido como motuqueiro, então botamos Flamutuca. Eu disse, ah, bom, então tá certo. Aí, depois de um certo tempo, nos encontramos aqui em dois jogos no Maracanã também, que ele veio para cá e tudo, eu trouxe ele para conhecer o clube e tudo, mas aí ele me chamou também para a inauguração de uma estátua, de um urubu lá em Eloy Mendes. Uma estátua que tinha uns três metros de altura, por um metro e meio de largura e tal. Aí fui lá com a minha mulher, com o meu filho mais velho, o Rodrigo, e a esposa dele. E chegamos lá, ficamos maravilhados, com aquela quantidade de gente com a camisa do Flamengo, aquela coisa toda, cantando o hino e tal. E crianças pequenas me pedindo autógrafo, como se eu fosse alguma coisa e tal, pedindo autógrafo e eu dando autógrafo para eles. Foi uma coisa sensacional. E até hoje eu ainda tenho trocado informações com ele, coisas que acontecem aqui no Flamengo, eu mando para ele e tal. Mas é espetacular, espetacular. A inauguração da estátua foi em 2008. Olha, a primeira coisa é uma honra, né? Porque, poxa vida, quando eu entrei para o Conselho Grande do Enemétrico, eu sentei nessas cadeiras aí, comecei a ver aquelas pessoas que eram meus ídolos, né? Ex-presidentes do Flamengo, ex-pessoas que trabalharam muito pelo Flamengo, eu ficava muito honrado com aquilo. E hoje em dia, chegar a uma vice-presidência desse Conselho é uma honra muito grande. E o Dutulio, que é o presidente também, é uma pessoa maravilhosa. Olha, eu acho que o próprio Gilberto Cardoso, né? Uma pessoa espetacular. Eu gosto muito da história dele, assim. E o filho dele, né? Gilberto Cardoso, filho. Nossa, mãe, faleceu há pouco tempo. Fechou uma tristeza muito grande, né? Ele era um filete espetacular mesmo. Muito bom. E o Márcio Braga, que foi algumas vezes também, né? Também fez coisas boas para o Flamengo, né? Isso é importante. O Bandeira de Mela eu achei boa também, né? Porque o dinheiro ficou bem, né? Nós tivemos uma economia muito boa e o Landinho manteve isso. O Flamengo está com um superávit que nunca teve, né? Os outros times aí na falência, né? Todo mundo devendo milhões e milhões. E o Flamengo com um saldo positivo de milhões. Então, estão muito bem. Estão muito bem. Inclusive, eu até botei no Dandinho de novo para ver se continua isso aí. Está muito bom. Eu gostava muito da Boca Maldita, né? Nós batíamos muito papo lá. Eu fazia parte da Boca Maldita. Era muito bom. E hoje eu faço parte da FAT, né? Que é a Flamengo acima de tudo. Mas o que eu faço mais mesmo é aqui na Secretaria dos Conselhos, né? Participando das coisas. E agora, como vice-presidente, eu não posso fazer mais parte de comissão, de nenhuma comissão, né? Mas sempre fiz parte delas, né? Os momentos mais importantes são aqueles em que eu recebi os títulos, né? O de Remédito, o Benemédito, o Grande do Benemédito. Isso é que dava uma alegria muito grande. Tinha família presente e tudo, né? Eles são muito, muito interessantes. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver no brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morreu. Narregado, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas contado no papo. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo. Se faltasse o Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita língua, já tesou. Flamengo até morrer, eu sou. Flamengo até morrer, meu amor, Flamengo até morrer, já tesou. Flamengo até morrer, já tesou. Flamengo até morrer, já tesou. Eu sou. Obrigado.